Música Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to, you're mine Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to, you're mine Eu quero ouvir só vocês agora Música Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to, you're mine Música Música